Estamos começando mais um 91 Rock Brasil Alô, você que sempre acompanha a gente aqui Todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, aqui na 91 Rock O programa, pra quem não conhece, é com uma hora de músicas de artistas nacionais Na 91 Rock, é o 91 Rock Brasil Toda segunda, às 10 horas da noite No programa de hoje teremos Urbana Legion Jorraine, Engenheiros do Havaí Paulinho Mosca, numa entrevista exclusiva aqui pro 91 Rock Brasil e muito mais Pra começar, vamos de música nova Bom, fazia 8 anos que os Paralamas do Sucesso não lançavam música inédita Este que vai ser o 13º álbum da banda, o primeiro single Você vai ouvir pra começar o programa de hoje Vamos lá, Paralamas, sinais do sim 91 Rock Brasil Eu sei que o teu coração é meu E algo em mim te convenceu De que o melhor está por vir Sim, se deixe levar por mim Peço perdão por insistir Mas se já chegamos até aqui Teu prazer de um novo dia Não parece tão ruim A pouco tempo só se via Na poeira da dor E se nasce sim Não Se afaste tanto dos seus sonhos Sem ser ousado eu te proponho Relaxe-se e deixe sonhar Por, pois, um dos encantos desta vida É não ter peso nem medida Pra restringir o imaginar E se nascer de um novo dia Não parece tão ruim A pouco tempo só se via Na poeira da dor Os sinais do sim E se nascer de um novo dia Não, se afaste tanto dos seus sonhos Sem ser ousado eu te proponho Relaxe-se e deixe sonhar Sim, se deixe levar por mim Peço perdão por insistir Mas se já chegamos até aqui E se nascer de um novo dia Não parece tão ruim A pouco tempo só se via Na poeira da dor E se nasce sim Noventa e um Rock Brasil E o apocalipse Do apóstolo São João Teve tiroteio Me disseram Eu não vi Estava desligado E não dá pra prevenir Ei, baby, deixa disso Ei, baby, deixa disso Ninguém veio aqui Pra se machucar Foi o dia da criança E aí ficou tudo bem Eterno É um fugitivo Eterno É um fugitivo Bem-vindos A nossa mansão Espero que gostem Dos seus aposentos Teve tiroteio Me disseram Me disseram Eu não vi Estava desligado E não dá pra prevenir É um fugitivo É um fugitivo É um fugitivo Teve tiroteio Me disseram Eu não vi Estava desligado Estava desligado E não dá pra prevenir Ei, baby, deixa disso Ei, baby, deixa disso Ei, baby, deixa disso 91 Rock Brasil 91 Rock Brasil, Urbana Legion, Apóstolo São João Essa letra é do Renato Russo E o Giuliano Manfredini, filho do Renato Deu na mão dos caras do Urbana Legion O egípcio Marcão Alena e o Paulo Guilherme Pra que eles fizessem a música E o videoclip dessa música foi gravada na casa do Renato Russo Urbana Legion, Apóstolo São João Para Lama Sinais do Sim, Música Nova Aqui na programação da 91 Rock E agora você curte aqui na 91 Rock Um papo muito legal que eu tive aqui nos estúdios da 91 Rock Com o Paulinho Mosca Paulinho Mosca E aí Mauro Seja bem-vindo em Curitiba Obrigado, cara Você já tá passeando bastante aqui Já faz 48 horas em Curitiba E eu queria dizer quais são as suas impressões A respeito do nosso inverno Tá frio, o Carioca tá frio, né? É, né? Mas eu adoro, eu prefiro que seja assim Do que aquele calor no Rio de Janeiro Que não deixa a gente em paz Aqui é só botar uma roupa bonitinha, né? É estilo também, né? Fica muito legal A rua, né? Você anda na rua, você vê as pessoas bem vestidas É bom pros olhos É, com certeza Agora, você vem pra uma cidade É, é, fria É, de temperatura É, porém acolhedora Muito Pra tocar no meio de um shopping Aí daqui a pouco você tem um show num teatro É E acabou de chegar de viagem Se correu a América Latina inteira E ficou mais tempo até no Uruguai Pra fazer os teus projetos, né? É Quando você pisa numa cidade como a de Curitiba O que que te inspira? O que que acaba te acontecendo Na mente criativa que é tão rica que você tem? Eu acho que cada lugar, né? Cada cidade tem a sua idiosincrasia, né? A sua singularidade E ao mesmo tempo tudo parece igual Então a sensação Não sei se você viu um filme chamado Dia da Marmota Não O Neil Murray Ele acorda e é sempre o mesmo dia Sim, sim, claro A vida do artista tem isso Porque ela é meio sistemática, né? Aeroporto, hotel, almoço Às vezes no hotel Às vezes num restaurante rápido Quem tem que entrar e sair Vai passar o som Volta pro hotel Toma um banho Volta pro show Sai do show Vai pro restaurante No dia seguinte Já vai pro aeroporto de novo A dinâmica é um pouco essa Então é essa a sensação Os hotéis são muito parecidos, né? Os aeroportos são muito parecidos Os restaurantes são um pouco diferentes Mas Acaba que é uma sensação disso, né? De buscar A singularidade de cada lugar Curitiba É uma cidade difícil de definir Sabe? Porque Não é tão evidente Exatamente o que é a tradição dela Se confunde com o Pampa, né? Do Rio Grande do Sul Eu gravei agora no disco do João Trisca O projeto dele me pareceu interessante Porque ele tá tentando investigar isso, né? O que que é Paranaense Em relação à tradição À música E o que que pode ser traduzido Pra linguagem mais popular E pop e tal Entendi Gravei no disco dele Uma canção chamada A Linha Além Falando disso Que a fronteira também é só uma linha, né? E Pode ser além Pode estar além Você fez alguma música Em que você Chegou a algum lugar Ou que você nunca tinha ido Ou que você chegou E de repente Aquele lugar Aquele ambiente Inspirou E você saiu Escrevendo alguma coisa Que te chama atenção E se você quiser fazer um trecho Também pode fazer Acho que todas as canções Elas nascem De um momento cristalino Né? Isso não quer dizer Que ela acontece ali Eu acho que ela acontece O tempo todo Você vai vivendo E vai compondo Dentro da sua cabeça Essas imagens Essas palavras Esses momentos Esse livro que você leu Esse filme que você viu Né? O papo que você teve De repente num lugar Né? Muitas coisas Às vezes um nascer de sol Diferente Ou um crepúsculo Mais intenso Mais colorido Naquele dia Enfim Muitas coisas te despertam Pra você Enfim Ter esse momento cristalino Onde você pega O seu instrumento Né? A palavra é essa Ele é instrumento Pra você Fazer alguma coisa Com ele Essa coisa É que vai ser a composição Né? O que vai te inspirar E muitas vezes Né? É um filme É uma frase É um Um acorde Uma sequência De acorde Que você fala Uau Tá me inspirando Falar disso Às vezes é o contrário É um poema Que você escreveu Né? Pro filho que nasceu Pra Uma notícia Que você leu No jornal Ou mesmo Uma frase Que você leu Te pareceu Que você leu Que você leu Que você leu Que você leu Vem sempre Uma coisa Tem que ter uma coisa Que tem que levar Por exemplo Se fosse pra tocar Alguma coisa E dar como exemplo Pra nós aqui Rapaz Olha que coisa incrível É Eu um dia Eu acordei Eu tinha tido um sonho Eu sou ateu Né? Mas eu sonhei Que eu era Jesus Entendeu? E eu tava no alto De uma montanha assim E tinha um monte de gente E o que eu queria dizer É que tinha havido Um grande engano Né? E pra dizer isso A minha boca abriu E eu falei a seguinte frase Eu falo de amor à vida E você de medo da morte Eu falava isso Pra uma multidão É Como quem diz Né? Jesus Que eu reconheço Que a Bíblia É um texto muito bonito Sobre o amor Né? Um personagem Que fala de amor O tempo inteiro Né? Você não pode negar Assim isso Desse personagem Jesus Né? É muito bonito E Eu fiquei assim Acordei E fui direto Pro espelho Né? Pro escovar o dente E eu tava com uma barba E um cabelo mesmo Assim meio Jesuico Né? E Quando eu olhei aquilo E lembrei da frase Eu falo de amor à vida E você de medo da morte Né? O medo da morte Que faz nascer a religião Mesmo Né? Porque o papo dele Era amor ali Na hora Né? Vamos 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 perdoar Vamos As coisas lindas Né? E foi feita assim Uma instituição Né? Cheio de leis E regras E tal Eu Naquele dia Enfim Ingenuamente Talvez Porque eu era muito novo Mas com esse sonho Eu escrevi a primeira canção Que eu acho que eu depois Fiquei repetindo ela O resto da vida Que é essa daqui E que fez muito sucesso Até hoje Eu gosto muito dessa Sim Mas começou assim Depois não Depois da primeira frase Eu já descambou O próprio jogo das palavras E a dualidade Entre o eu e o você Que um tem uma coisa Mais abstrata E o outro mais concreto Né? Mas enfim Começou assim Um sonho Eu falo de amor à vida Você de medo da morte Eu falo da força do acaso E você de azar ou sorte Eu ando num labirinto E você numa estrada Em linha reta Te chamo pra festa Mas você só quer atingir Sua meta Sua meta É a seta No alvo Mas o alvo Na certa Não te espera Eu olho pro infinito E você de óculos escuros Eu digo te amo Você só acredita Quando eu juro Eu lanço minha alma No espaço Você pisa aos pés Na terra Eu experimento O futuro E você só lamenta Não ser o que era E o que era Era a seta No alvo Mas o alvo Na certa Não te espera Ah 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 Eu grito por liberdade Mas o alvo Mas o alvo Na certa Não te espera Então me diz Qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte Rumo ao nada Nada Um dos grandes sucessos do Paulinho Mosca E com o violão Você agora Você, o Nando Reis O Lobão O Leone São pessoas Assim Que tem um violão Tem um show já pronto É É um companheiro Sabe quem A primeira pessoa Que eu senti isso Que nem é um virtuose Assim O Caetano Ele desenvolveu uma coisa Do violão em voz Que é impressionante Os acordes dele são simples Mas a maneira como ele toca E canta Ele conseguiu Amalgamar Sabe Essa figura do cantautor Com violão no colo Coisa que o Djavan Também teve uma personalidade Fazendo muito grande O Gil Também tem uma grande personalidade No violão em voz Isso sempre me seduziu Sempre busquei encontrar Um jeito meu de tocar Imitando todo mundo Não conseguindo fazer igual Com a frustração De não ser o seu ídolo Mas essa é a sua característica Não é? Com a frustração De não ser o seu ídolo Você acaba desenvolvendo Sendo insistente 91 Rock Brasil Este é o 91 Rock Brasil Paulinho Mosca Uma entrevista exclusiva Aqui na 91 Rock Daqui a pouco tem mais um pouquinho E este foi só o primeiro bloco Do 91 Rock Brasil E este foi só o primeiro bloco